Olá, como vai você? Tudo bem? Bom, a palavra de agora é DATHA, ou também pode ser chamado de DATHA. É mais uma palavra russa, é uma casa de veraneio. Era tipo um refúgio dos russos no verão. DATHA é uma espécie de casa de campo para ser usada no verão e primavera, se alternando com as casas de inverno usadas no inverno e no outono, muito comuns na Rússia e na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o RSS, que chamamos União Soviética. Pessoas que moram nas grandes cidades costumam ir para suas DATHAs nas férias, que costumam ser uma segunda casa, principalmente durante a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, onde a população podia usá-las provisoriamente, o que trazia conforto à maior parte da população. É isso aí que é DATHA, ou DATHA. Se você gostou de descobrir essa nova palavra, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, deixa elogio, críticas, sugestões e etc. E aí, tchau.